É meu povo, o segundo tempo do Verdão com Jailson ontem literalmente dormiu de uma tal forma que todo o time foi direto por quarto com essa derrota caindo de segundo pra essa colocação incômoda, mas é tentar esquecer e saber das notícias do Palmeiras pra hoje, ok? Bora lá então! E a vitória que tinha tudo pra vir com a garotada reserva foi jogada no lixo com a falta de atenção do Richard Rios e também a bobagem do Abel colocar em campo o estabanado Lopes e o azarão Jailson. E quando esse cara entra o Palmeiras sempre perde, incrível, e no segundo tempo todos dormiram tanto que foram parar no quarto e depois do gol de pênalti, o Pedro Caixinha que não é bobo se aproveitou do desfalcado Palmeiras e viu que o time estava sem opções colocando o RB Brangantino todo no ataque e as consequências de não ter um elenco começam a aparecer e agora cobra aqui aqueles que ainda defendem essa diretoria nisso, entende? E pra ser bem sincero nem estou inconformado mais, pois desde o começo do ano eu já alertava sobre isso que o nosso grande drama era pela falta de planejamento e o time vai deixar um brasileirão mais desbalanceado ainda nesses últimos anos de fora e quero parabenizar apenas ao ataque do primeiro tempo que fez excelentes jogadas e por pouco não saímos com o segundo gol no placar. E de conclusão o que dá pra afirmar dessa nova geração é que da defesa o único que está pronto mesmo é o Vanderlan, pois os restantes precisam ganhar rodagem e se for possível podem mandar embora pra ontem o Jailson chama gol e está fazendo hora extra por aqui e maldita CBF que obrigou o Palmeiras a renovar seu contrato pela lesão, pois é ele que está lesionando o verdão ou lesando, sei lá. E se não fosse por isso nem aqui ele estaria mais e nada contra a pessoa dele, mas quando isso chega ao futebol não tem como ficar calmo. E pergunto o que vocês acharam dessa triste partida, principalmente na segunda etapa? Comentem aí. A torcida tem total razão de criticar e pedir mudanças no elenco, mas chegar ao ponto de xingar e exigir a saída do Abel é de se impressionar o bastante. Tem sempre esses enzos, amêndoas pra tudo quanto é lado. E a maior parcela de culpa de tudo o que está acontecendo é da diretoria que não investiu e ainda tem quem os defenda. E pode ser uma minoria de torcedores que está fazendo essa tempestade em copo de água com gás. Mas é motivo pra ficar surpreso sim e claro que ninguém é intocável dentro do clube, isso é óbvio. Nada é maior que o Palmeiras somente Deus, mas pedir a saída de um treinador que continua sendo a referência no Brasil só mostra que há muitos palmeirenses mal acostumados com essa era de títulos. E suponhamos que o Abel saia hoje e nós tenhamos de ir atrás de alguém no mercado, seria então de novo o Luxemburgo que acabou de ser demitido, o Guto Ferreira que só brilha na série B, o Roger Machado parado faz tempo, o Carpini ou o Lisca doido que não treina mais ninguém. Meu Deus! Sei que temos o Cebolinha, mas não é pra agora e nós precisamos ter calma torcedor e não vamos dar esse gostinho aos secadores. Pois é essa a nossa intriga interna que querem pra plantar em uma crise no Palmeiras, mas vamos abrir o olho gente, porque não é assim não. E a intimidação que o Boca Juniors está tentando fazer agora só mostra o quanto esse clube argentino vive de seu nome, pois antigamente não tinham essa postura de criticar até o gramado do adversário, onde aliás o goleirinho deles esquecidinho já jogou lá na Holanda. E por isso que o River Plate está dominando cada vez mais o futebol argentino e os meia boca viraram agora o clube das desculpas. E só pra se ter uma noção da tamanha cara de pau deles, agora tentam de todas as formas nos bastidores ver nas entidades se haveria possibilidades de barrar essa partida no Alias Parque. Mesmo sabendo da chancela da FIFA e pra tristeza deles o gramado sintético é mais do que aceito, não só pela Comembol, mas até mesmo pela FIFA, sendo até um gramado preferido pelos milionários árabes. Inclusive a FIFA esteve presente recentemente em nossa arena e considerou o nosso sintético como uma forte referência, além de ser um dos melhores do mundo e que o nosso elenco veja isso como motivação a mais e entregue tudo dentro de campo. Porque ser eliminado pra um timinho cheinho de desculpinhas amarelas desse boqueira é pra acabar mesmo. E quero agradecer ao River Plate que está nos mandando boa sorte ao nosso Palmeiras nessa semifinal e estamos juntos, querido River Plate, o time mais argentino do mundo. E a chegada do Calwan Santos pela primeira vez ao profissional só comprova aquilo que todos estavam achando que é a próxima revelação depois do Ender, que ele que terá um preparo especial pra ser vendido na casa dos 300 milhões de reais. Pois esse atacante que está destruindo no sub-20 vem empolgando até ao Abel, que tem um histórico grande de ser rígido com as revelações. E se isso está acontecendo agora é porque até nos treinos com os profissionais ele está correspondendo bem. E pra quem não o conhece comece a abrir os olhos, pois no próximo ano todos vão conhecer melhor a qualidade que ele tem com a bola nos pés. Viram o chute cruzado dele ontem? E só pra caracterizar o estilo de jogo dele digo que é parecido com o do Gabriel Veron, que além de ter velocidade com a bola tem também uma versatilidade absurda. E que dessa vez a diretoria saiba valorizar esse talento que tem, porque só de lembrar a prematura saída do Veron vimos o prejuízo que tomamos em uma espécie de negócio sem pé nem cabeça. Que mais favoreceu ao Porto do que a nós e pra complicar ainda mais temos de torcer pra ele brilhar por lá no time B e voltar pro principal pra conseguir quem saiba uma fatia maior de seu passe, né? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida. E que muito amo esse nosso Verdão e indepta campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Música 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 Música